Música Já tá tudo pronto aqui no Campo Ramírez pra o início da segunda etapa Primeiro tempo terminou com vitória do Anamaçã, 1 a 0, gol do Vinícius Della Notte Saída de bola nesse segundo tempo é do Paulistano, que já movimenta a bola O segundo tempo já tá valendo Paulistano já tenta o lançamento pro Campo de Ataque, Bernardo chegou pra fazer o corte no meio do caminho Mais 25 minutos de Anamaçã e Paulistano pelo Interclubs 2017 Anamaçã por enquanto se recuperando no Interclubs Chegou pra deu brasileiro, deu combate, tava saindo pro Campo de Ataque Consegue recuperar a bola, o Paulistano dominando essa bola pelo lado esquerdo Chegou o Lucas Castanho, briga pela bola, ela ainda sobra pela ponta esquerda Tentou levar pro meio da área, Lucas Castanho passou, tentou cruzamento Chegou fechando bem o espaço lateral do Anamaçã na jogada do Felipe Magalhães Pelo lado esquerdo, escanteio Primeiro escanteio desse segundo tempo, escanteio que favorece o Paulistano pela ponta esquerda Coloca a bola na marca, são dois jogadores ali pra batida do escanteio, já tá autorizado Bola vem por baixo, vai passando por todo mundo Bernardo afastou, mas não por completo Gabriel tentou o toque de cabeça Levantamento que vem lá pro meio da área Chegou o Lucas Castanho afastando de qualquer maneira O brasileiro rasgou dali de trás Tentou o arremate de longe Henrique faz o domínio Leva o Aramaçã pro campo de ataque Faz o lançamento mais à frente, a bola é boa Em velocidade, saiu o goleiro Vem no toque por cima A bola vai entrando, chegou Pra afastar de qualquer maneira o Vinícius Estava atento ali no lance E mais uma vez o Vinícius até lá na noite Já marcou o dele hoje E quase consegue o toque por cima Um trataque rápido do Aramaçã Bernardo Reteu uma caneta pra cima da marcação Tentou o levantamento, chegou afastando o Léo Ó, saindo pela linha lateral Arremesso favorece mais uma vez a equipe do Aramaçã Mas o levantamento pro campo ofensivo Acabou levantando demais o pé ali o Gabriel Léo Lucas, segundo tempo já valendo Primeira etapa o Vinícius dela à noite marcou na reta final E o Aramaçã por enquanto vai se recuperando no Interclubes Vai sim, a minha crítica no primeiro tempo foi da falta de velocidade na transição defesa-ataque Na falta de dinamismo E a gente vê que o Aramaçã tem esta possibilidade A gente viu o Henrique, por exemplo Henrique é irmão do Bernardo Fazendo esse lançamento, essa ligação direta E por muito pouco não deu muito certo Com o Vinícius lá na frente pra concretizar Se não fosse o zagueiro tirar a bola em cima da linha Seria o segundo do Aramaçã O Aramaçã precisa disso À medida que recupera a bola na sua intermediária de defensivo Pode fazer essa armação pra que a molecada corra lá na frente Os meninos tem fôlego de sobra, Anderson Chegou o Paulistano pelo lado direito Bernardo foi bem na cobertura Jogou sério Bateu pela linha lateral, arremessou Vai pro Paulistano Sai jogando aqui o Paulistano Ainda no campo de ataque Recomeça o jogo, Gianluca Faz o passe à frente Tentativa era com o Léo Chegou bem o brasileiro Della Nutt já pediu a bola na frente O brasileiro tenta a jogada individual Faz o domínio pelo lado esquerdo Solta mais à frente Aí o Gabriel tenta o lançamento em velocidade E invadiu o ar O Vinícius Della Nutt Vem um toque por cima do goleiro A bola vai entrando Gol Gol do Aramaçã De novo o Elivícius Della Nutt Marca de 3, quase 4 minutos Do segundo tempo O Aramaçã amplia a vantagem 2 a 0 aqui no campo João Ramires, Léo O Paulistano perdendo o jogo Vai abrindo, vai oferecendo espaços Foi assim que o Aramaçã teve a condição Na lateral esquerda Foi dali que veio o lançamento Para que o Vinícius Na sua habilidade Na dele ali Por muito pouco Não fez o segundo dele antes E nessa oportunidade Concretizou em gol Fazendo o segundo do Aramaçã E à medida Em que o tempo vai passando A tendência é que o clube da capital Vá ao ataque Com mais meninos Se exponha muito mais O Aramaçã Tenha mais chances lá na frente Tenha mais liberdade lá na frente Faz o domínio aqui pelo lado esquerdo O Daniel Acabou perdendo a bola Para o Pedro Max Pedro Max ainda correu Conseguiu recuperar Vem o brasileiro Chegou para baixo O Léo tenta a abertura de bola Pelo lado direito Foi bem Agora o Gaiote Tenta o lançamento Sobrae com o Bernardo Não conseguiu o domínio Vinícius Terranotti Faz o domínio Tenta o lançamento à frente Aí o Pedro Max Tenta ganhar na velocidade Chegou colocando essa bola Pela linha lateral O Gianluca Cinco minutos Segundo tempo Dois a zero Vem assim O Aramaçã Dois gols Do Vinícius Terranotti Jogada do Vinícius Lá dentro da área Bateu de pé esquerdo Gol Do Aramaçã De novo ele Vinícius Delanotti Marca de cinco minutos e meio Segundo tempo Marca o terceiro dele no jogo O terceiro do Aramaçã Saiu fazendo ali o sinal De três com as mãos Marca o famoso Hat-trick aqui No campo João Ramírez Que jogo faz o camisa 18 do Aramaçã A medida que você tem a oportunidade De ter um menino como referência Como o Vinícius Que vem pra frente mais ou menos Que mais uma vez Que sabe tocar a bola Vai lá De novo o Vinícius Bateu dessa vez Carimbó a defesa Pedro Marques ainda briga pela bola E ela sobra Com o Felipe Magalhães Vai lá Nel Ele não tem a qualidade De só finalizar Mas faz o pivô também Faz um dois com quem vem de trás E recebe muito bem a bola Conduz muito bem a bola E finalizar Dá pra ver no jogo de hoje Se você não viu o primeiro arquivo Assiste lá Ele já tinha guardado o dele No comecinho desse segundo tempo Por muito pouco Não fez um golaço por cobertura Mas já marcou dois Ou seja É o nome da partida O Vinícius Camisa 18 Tem liberdade E é capaz de ter ainda mais liberdade À medida que o Paulistano Vai se expor ainda mais Chega de novo Aramaçã Pelo lado esquerdo São Gabriel Faz o corte Dobrou a marcação pra cima dele Consegue ganhar Escanteio Aramaçã Vamos chegar na marca De sete minutos Segundo tempo Três a zero Vence o Aramaçã Três gols Do Vinícius Delanotti O Eric É quem vai se posicionando ali Pra fazer a cobrança Do escanteio Tá ele e o Bernardo Por ali Só jogando curtinho Aí o Eric Já devolveu de novo Com o Bernardo Pé direito Levantamento que vem Lá no meio da área Era de novo Pro Vinícius Henrique Deixou com o Brasileiro Tentou arremate A bola carimbou A marcação É brasileiro Chegou dividindo A bola Sobrando Gol Do Aramaçã Pedro Max Camisa Número 16 Depois da sobra De bola Pessoal Do Paulistano Ficou reclamando Da falta E o Pedro Max Não tem nada A ver com isso Acertou um chutaço De pé esquerdo Longe do alcance Do Rafael Faz o quarto gol Do Aramaçã Aramaçã Com menos de 10 minutos Faz 4 a 0 Léo Praticamente concretizando A vitória O Paulistano que demorou Barbaridade Para voltar do intervalo Parecia que Voltaria com uma postura Diferente De tanto que o técnico Conversou com os seus meninos Ali Mas não Foi o Aramaçã Que manteve o domínio Do jogo No primeiro tempo Já tinha sido O Aramaçã Que teve mais Domínio de bola No campo ofensivo E no segundo tempo Veio a concretização Disso Com a boa finalização Pedro Max Fez um golaço Anderson Um golaço mesmo Felipe Magalhães Olha quanta gente De preto Ali em volta Do camisa 21 Do Paulistano Léo tentou O levantamento Giovani Saiu Deu um soco Na bola Faz o domínio Pelo lado esquerdo Gabriel Costurando Por dentro Tentou o passe Pedro Max Não conseguiu a proteção Aí o brasileiro Tranquiliza o jogo Eric Solta a bola Com o Lucas Castanho Pedro Max Avisado de ladrão Ele recomeça O jogo Com o Eric Eric De pé esquerdo Tenta o levantamento Bola ficou no meio Do caminho Sobra de novo Com o Rodrigo Pela equipe Do Paulistano Felipe Magalhães E aí a falta Em cima do camisa 21 Do Paulistano Nove minutos e meio Segundo tempo Quatro a zero Vence o Aramaçã Falta que favorece A equipe do Paulistano Aqui pelo lado esquerdo Coloca a bola Na marca Toma distância Vai jogar Essa bola Na área Rodrigo Quase 10 minutos Levantamento que vem Bernardo Bola ainda sobra ali Pelo lado esquerdo Bernardo Não tapa na frente Segue o domínio Vinícius Acabou perdendo A bola na sequência Para o Bernardo Recomeça o jogo Aqui pelo campo de defesa Mas o domínio O Ian Tentou recomeçar A bola perigosa Acabou batendo ali No Felipe Magalhães Eric Roda bem Gelo jogo O Aramaçã O Quinhas Tentou levantamento Vinícius Delanotti De primeira Buscando Pedro Max Pedro Max Tentava o domínio A bola não saiu O segundo assistente O Eric Faz a proteção A bola Vai ficar ali Com o goleiro Giovani Que vai ficar Com a bola Quase 11 minutos Do segundo tempo Aramaçã Vence Vence bem Vai se recuperando No Interclubes Dominando essa bola Pelo lado esquerdo O Aramaçã Aí o Bernardo Vai carregando Em velocidade Engatilhou Pé direito Bateu pro gol Ela passa Esquerda do goleiro Quase faz Um golaço Bernardo Aqui no campo João Ramires Olhou o posicionamento Do Rafael Bateu forte A bola passou Muito perto Aí foi bem Na finalização Ele fez tudo Certinho O Bernardo Carregou a bola À medida que teve Um espaço Um espaço suficiente E consciente Pra bater Ele bateu E por muito pouco Não surpreendeu O goleiro Rafael Seria justo Até pro Bernardo Que armou as jogadas Nesse segundo tempo Trabalha muito mais Na dele Na contenção Mas que armou Um dos gols O primeiro gol Do Aramaçã Que abriu caminho Pra essa goleada Chega de novo Aramaçã Vinícius Della Nute Acabou sendo desarmado Enzo Faz o Obertura de bola Pelo lado direito Rodrigo Tenta o levantamento De novo o Bernardo O assistente Já tava pegando ali A saída de bola Chegamos à marca De 12 minutos Metade desse segundo tempo Aramaçã vai vencendo Vence bem 4 a 0 Aqui do campo João Ramírez Vai sair pro jogo O Giovanni Jogando aí com o Henrique Eric Paulistano agora Adianta um pouquinho A marcação Você vê como já dificulta A saída de bola Do Aramaçã Aí o árbitro pegou A reversão Você já viu como A pressão da Na saída Diogo do Paulistano Deu resultado Luquinhas Acabou errando ali Na saída É a bola sobra Com o Aramaçã Léo Deitava o passe aberto Aqui pelo lado esquerdo Eric Jogando sério Botou pela linha De lado Arremesso Pro Paulistano Sai pro jogo Paulistano Léo tentou O giro Foi bem o Bernardo Sobra de bola Pelo meio Recomeça o Paulistano Tenta o levantamento Pro campo de ataque O Felipe Paduan Giovanni Só acompanhou a saída E o tiro de meta Favorece a equipe Do Aramaçã Paulistano Adiantando bem As linhas de marcação É pra tentar fazer alguma coisa Diminuir essa vantagem Que é muito grande Do Aramaçã E na minha opinião A vitória é concretizada Tem bons valores Até a equipe do Paulistano Como o Felipe Magalhães O menino que corre bastante Aqui pelo lado esquerdo Tem uma técnica individual Interessante Aplica isso Pra cima do lateral Do Aramaçã Só que a defesa Tá concisa Sempre tem uma dobra Pra cima dessa camisa 21 É difícil Que ele entre na área Carregando a bola O Aramaçã Conduz muito bem o jogo Cadencia muito mais Neste momento Mas a qualquer instante Pode chegar lá na frente No contra-ataque Tem bons valores Lá na frente A gente já acompanhou O Pedro Max E acompanhou os três gols Do Vinícius Também pra carimbar O que eu tô dizendo aqui Quase 15 minutos Desse segundo tempo O Aramaçã Trabalha a bola Pelo campo de defesa Henrique Ó, chega até o Brasileiro Luquinhas Já devolveu Com o Brasileiro Sai trocando bem Passou o Aramaçã Ó, chega até No Pedro Max Tentou cruzamento Não pegou bem na bola Mas deu pra ver De certa forma Que o Aramaçã Conseguiu sair Trocando passes Desde o campo de defesa Chegou com qualidade Na frente lá Isso é interessante Com o Luquinhas Aqui pela direita Trocando passes Chegando a bola No Pedro Max Acabou errando O cruzamento Pra dentro da área Até admitiu isso Mas esse Aramaçã Que a gente gostaria de ver Sempre, né Com objetividade Com velocidade Na transição Defesa-ataque E aproveitando as oportunidades Quando eu tenho Agora você vê Olha o Jogada bonita O chapéu Plástico Do Felipe Magalhães 15 minutos e meio Entramos aí Nos últimos 10 minutos De jogo Aí saiu pro jogo A equipe Do Paulistano Terral favorece Mais uma vez O Paulistano Aqui pelo lado Lá pelo lado Direito Eduardo Faz o levantamento Subiu Tocou de cabeça O Eric Gabriel Vinícius De La Norte A truja está pegando Ali o toque de mão Do camisa 18 Do Aramaçã O jogador do Paulistano Sentindo ali Perto da Cobrança da falta Está caído ali O Daniel O Daniel sentindo Bastante Camisa 20 Da equipe do Paulistano Jogo parado 16 minutos Quase 17 Desse segundo tempo 4 a 0 Vence o Aramaçã Três gols Do Vinícius De La Norte Um gol Do Pedro Max Levantamento lá Para o campo de ataque Chegou o Bernardo Tentou afastar Pedro Max Já deu um tapa Na frente Adiantou demais Terá para a equipe Do Paulistano Pedro Max Chapelou para cima Da marcação Acabou recebendo A falta Do Gianluca Quase 17,5 4 a 0 Vence o Aramaçã Que tem uma falta Pela meia direita Está com o sol ali No rosto Do goleiro Rafael Tendo dificuldade Para armar A sua barreira E o Eric É quem está ali Na cobrança Movimentação Lá dentro da área Dos jogadores Do Aramaçã Pé esquerdo O levantamento Que vem na direção Do gol Desvio Gol Do Aramaçã Adivinha de quem Vinícius De La Norte Camisa número 18 É o quarto É o quarto gol dele No jogo O quinto Do Aramaçã 18 minutos Do segundo tempo Não precisa nem Ter votação No melhor em campo Léo Três gols Do segundo tempo O primeiro do jogo Também foi dele O Aramaçã Consegue Cinco tentos Para cima Dessa equipe Do Paulistano O Paulistano Que é sempre Sempre entra Nos interclubes Independente da categoria Como uma das equipes Favoritas O Aramaçã Conseguindo Se reerguer Na competição Conseguindo Estabelecer Uma vitória Depois da derrota Para o São Paulo No final de semana Passada Com quatro gols Deste menino Vinicius Que se posiciona Muito bem Na área Não é só aquela coisa De ah Está muito fácil Não A marcação É forte Mas o posicionamento Dele está prevalecendo Quatro gols Do Vinicius Delanotti No jogo Subiu o Henrique Não achou nada Bola vai passando Por todo mundo Está jogando aqui No campo defensivo Pelo lado esquerdo Tentava o passe Mais à frente O Luíde Sobra essa bola Aqui pelo lado esquerdo Matheus Tentava dar um tapa Na frente Para o Felipe Magalhães Henrique Tentando carregar Para o campo de ataque O Henrique Nesse segundo tempo Fazendo a função De volante Pedro Max Limpou o lance Carrega na canhota Prendeu demais Acabou tocando Ali no braço Do Do Rodrigo Na sequência Ele acabou Recebendo a falta Pedro Max Já foi lá Se desculpar com ele Plotamento Aqui para o lado esquerdo Felipe Magalhães Pedro Max Vinícius já pede Na frente O dia dele E a bola Vai na direção dele Tentava o domínio Saiu do gol Foi driblar do goleiro O árbitro Parou e pegou o pênalti Pênalti Do Rafael Para cima Do Vinícius Delanotti Léo Lucas 20 minutos Do segundo tempo E o Aramassan Tem a oportunidade De fazer mais um gol Incontestável O pênalti Para cima Do Vinícius Ele carregaria a bola Seria o quinto gol Dele no jogo O sexto Do Aramassan Vamos ver quem vem Para a cobrança Vinícius Delanotti Conversou ali Com o Pedro Max O Pedro Max Queria bater o pênalti Pressão da torcida Foi maior E o Vinícius É quem vem para a cobrança Rafael na meta Partiu o Vinícius Pé direito Bateu para o gol Gol Do Aramassan Vinícius Delanotti Mais um dele O quinto gol dele No jogo O sexto Do Aramassan 6 a 0 Para o Aramassan 21 minutos Do segundo tempo Léo Bateu rasteira A bola nem foi dando No canto Do goleiro De qualquer maneira Suficiente Suficiente Forte Para que Entrasse Para fazer Mais um gol Para o Aramassan Quanto é que está o jogo Aí Anderson 6 a 0 6 a 0 5 gols do Vinícius Não perca a cor Chegava o Léo Pavão Pelo lado esquerdo Acabou sendo desarmado Chegou afastando ali a defesa 21 minutos e meio Segundo tempo 6 a 0 Com 5 gols do Vinícius Delanotti Vai sair Para a cobrança Bora Baramassan Léo Pavão Pedro Max Engatilhou Pé esquerdo Bateu Para o gol A bola se perde A direita Do goleiro Quase 22 minutos Desse segundo tempo Reta final de jogo Léo Se fosse Naqueles tempos Antigos Nós teríamos aí O motorradio Para o melhor em campo E certamente Hoje o motorradio Iria para o Vinícius Delanotti Iria sim Pelo posicionamento Pelos gols Claro Mas pelo posicionamento Dele Pelo senso de equipe É um menino que Trabalha como Pivô também Muitas vezes Na maioria delas Certamente É aquele cara de referência Fez valer a sua posição Lá na frente Conseguiu fazer 5 gols E ajudar a Aramaçã A se recuperar Na competição Uma bela vitória Da Aramaçã Segundo tempo Absolutamente perfeito Está jogando pelo lado direito O Aramaçã Pedro Max Deixou essa bola passar Para o Vinícius Vinícius tentou devolução A bola Era mais à frente Léo Pavan E aí na sequência O árbitro Pega a falta Do Pedro Max Vai sair para o jogo Mais uma vez A equipe do Paulistano Aramaçã Se recupera Se recupera muito Bem No Interclubes Categoria Sub-13 6 a 0 Para cima Do Paulistano Léo Pavan Tem oportunidade De fazer mais um Está sendo desarmado Lançamento Lá na ponta direita Bola em velocidade Para o Bruno Bola que correu demais Saiu pela linha de fundo Só tiro de meta Para o Aramaçã Léo Lucas 23 minutos e meio Segundo tempo Finalzinho de jogo E o Aramaçã Consegue uma grande vitória Em casa Ah, uma grande vitória Para selar, né A boa fase Para que o Aramaçã Consiga nos próximos jogos Estabelecer esse futebol Esse padrão de futebol Apresentado diante do Paulistano Um belíssimo futebol Léo Pavan Faz o passe Para o Vinícius Delanonte Já parou o jogo Posição de impedimento Marcada Mas balançou a rede Mais uma vez, né Para não deixar Nenhuma dúvida Que a fase dele hoje É espetacular 24 minutos Segundo tempo Felipe Magalhães Chegou para ali o Bernardo Tenta o levantamento Para o campo de ataque Chegou Cortando o Geluca Deixa essa bola sair Pela linha lateral Pedro Max Está jogando com o Bernardo Em nenhum momento O Aramaçã Tirou o pé Do acelerador Né, Léo É No primeiro tempo Até Tivemos um jogo igual Certamente não tirou o pé Né, um jogo igual Mas o Aramaçã Teve as principais ações No campo ofensivo Agora Em nenhum momento De fato Deixou de propor a partida Isso foi importante Vai terminar o jogo Aqui no campo João Ramírez Faz o levantamento Do campo de ataque Pedro Max Tenta o domínio Faz a proteção Chegou o Geluca Roubou na bola Luzamento vem O Eric tentou domínio A bola sobrou Tentou emendar de primeira Bola por cima do gol Na tentativa do Felipe Conapita pela última vez Do jogo árbitro Final de jogo no campo João Ramírez Vitória Do Aramaçã Atuação espetacular Do Vinícius Delanotti 6 a 0 Para o Aramaçã Com 5 gols Do camisa 18 Valeu demais Até a próxima TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã